O André, então, Galvão, é o nosso diretor de desenvolvimento e operações da Prodan. Ele vai falar aqui sobre um tema importante também, sobre Big Data. É um colega aqui do dia a dia, das agruras, dos sofrimentos, das alegrias que a gente vive na administração municipal. André. Bom dia. Estão vendo? Bom dia, obrigado, Irineu, pelo convite e pelas palavras. Realmente, para mim, está sendo muito interessante a experiência com a Prodan. Eu vou contar aqui, na verdade, eu acho que o que eu vou falar está muito próximo, está bem em linha com o que o Fábio falou. Só vou dar um pouco de histórico no começo aqui, não sei se... No ano passado, quando a gente começou as discussões sobre o plano de governo para o João Dória, candidato na época, a gente começou com essa discussão, que eu acho que é o que o Fábio estava falando. O que é a cidade inteligente? Então, pega milhares de papers e artigos e livros sobre a cidade inteligente e tal, e todos eles estão certos e todos eles são diferentes. Então, o que é que o grupo de trabalho, que foi coordenado pelo Daniel, que eu ajudei a coordenar para o programa de governo, pensou, a gente teve várias discussões, tinha muita gente do mercado, de empresas, da universidade, de governo estadual, do governo municipal, e a gente criou uma visão, pelo menos uma ideia do que seria São Paulo inteligente. Não importa o que é uma cidade inteligente, importa o que é o conceito de São Paulo inteligente. Então, a gente analisou os principais temas do município e tal, e chegou, assim, só para não me alongar muito, chegou num conceito do que seria, quais seriam os elementos principais da cidade de São Paulo inteligente. Então, o conceito mais importante que o grupo criou, que isso o Daniel repete frequentemente, é a ideia de um governo para cada cidadão, um governo único para cidadão único. Para que serve o governo do município, para que serve o governo do estado, para que serve o governo? É para atender as necessidades do cidadão. Então, o cidadão no centro, é um conceito lindo e tal, mas como faz? Então, eu sou engenheiro de formação, minha primeira experiência na vida pública está sendo agora, eu entrei nessa jornada ajudando o Daniel e tal, construir esse projeto, e fui convidado depois para vir ajudar a implementar o que nós pensamos no plano de governo. Então, a gente chegou nesse conceito. Quais são os principais serviços que o cidadão recebe ou demanda do governo municipal? Então, a educação, saúde, transporte, segurança, zeladoria. Então, como que, exatamente aquilo que o Fábio falou antes, as secretarias hoje, você tem sistemas, e pelo fato de eu ter ajudado a fazer, o Daniel, o prefeito acredita tanto no tema tecnologia como um instrumento para a gestão do município, que ele criou uma secretaria de inovação e tecnologia, e o Daniel Onemberg, que é o secretário. E o braço de recursos e tecnologia que tem no município é a Prodan. Então, a gente entrou na Prodan com uma missão de modernizar essa estrutura, de integrá-la mais ao município, e para servir justamente esse diagrama aqui que eu estou mostrando. Quer dizer, a gente tem montes de bases de dados, centenas de sistemas lá dentro, e acontece exatamente o que o Fábio falou. Os sistemas não são integrados, as bases de dados não são integradas. Então, como que a gente imaginou isso lá atrás e realmente estamos confirmando na prática? O ideal seria, primeiro, a gente entender quais são os principais serviços. Então, a gente tem esses eixos principais do plano de governo, que são saúde, educação, tradicional. E transportes, obviamente, na mobilidade é muito importante. Quais são as interações entre esses serviços, as interoperabilidades, como a gente chama, para depois pensar em uma infraestrutura que tem sistemas, rede, processos e tudo mais. Então, isso foi mais ou menos aquela visão bem teórica do que seria o básico para a gente começar, para a gente usar como norte. Então, opa, perdão. Vou estar voltando aqui. Bom, então, aqui, só lembrando, no grupo de trabalho, nós dividimos em seis, que a gente chamou de subgrupos, que são os pilares do plano de governo, que é a mobilidade, saúde, educação, segurança, azeladoria e a parte de gestão. Então, no caso específico de mobilidade, isso aqui foi o que nós propusemos em agosto para ser colocado no programa de governo. O grupo propôs 40 e tantas iniciativas, das quais 21 entraram formalmente no plano de governo do João e são compromissos para serem executados durante essa gestão. Uma delas é a parte de big data e controle e gestão de mobilidade em tempo real. Então, uma das... Eu vou mostrar aqui algumas iniciativas que nós estamos implementando e como isso se liga a esses conceitos que ele estava mencionando. É importante, assim, a parte de mobilidade é uma das áreas que o time acabou fazendo mais proposições, tem coisas que estão sendo implementadas, é bilhete único, centro de operações. Eu tenho participado, eu como diretor de operações da PRODAM, eu atendo mais ou menos metade das secretarias, mas eu tenho gastado acho que uns 80% do tempo com a Secretaria dos Transportes. Então, com a CT, DSV, DTP, SPTRANS, SPTRANS bastante e a CT também. Então, muitas dessas coisas a gente já ia implementar também de qualquer forma. Não são coisas que são novas, ideias revolucionárias, são coisas lógicas que a gente imaginou que precisariam e elas estão sendo implementadas. Então, um dos grandes projetos que o prefeito colocou no plano de governo, que está muito integrado a esse trabalho aqui, é o centro de operações, ele chamou no plano, o centro de operações paulistano, que é o centro de operações integradas no município. que a gente está fazendo o projeto agora, ele deve, é um projeto que não é de um dia para o outro, esse é bem mais complexo, a ideia é que se fosse utilizar o centro que foi desenvolvido para a Copa do Mundo, que estava não tão utilizado, mas acabou havendo uma mudança no plano, e a gente vai fazer um centro de operações integradas novo. Qual que é a ideia desses centros de operações? ele é um espaço, mais do que um espaço físico, tem um grande centro de operações compartilhadas, então, onde há necessidade de agências trabalharem conjuntamente, então, tem um acidente, normalmente precisa do apoio do CET, da polícia, SAMU, tem um alagamento, precisa da defesa civil, do CET, SAMU, polícia, bombeiros. Então, tem muitas necessidades de integração operacional entre as agências, e hoje, cada agência, como a gente chama aqui, bombeiro, polícia, trabalha um, tem os seus próprios centros de operações, elas compartilham informações conforme é necessário, mas a ideia é que vários municípios no mundo têm já centros de operações integrados, e o município de São Paulo precisa de um centro desses, para quê? Para suporte à tomada de decisões, então, é um local onde todos os sistemas se conectam, então, você tem, eu vou mostrar um pouco mais detalhado para frente, mas sistemas de vídeo monitoramento, sistemas de gerenciamento de eventos, sistemas de comunicação de rádio, vários sistemas eletrônicos, onde você tem informações, se compartilhadas, todas as agências aproveitam essas informações. Então, ele acaba servindo como um local para suporte à tomada de decisões, definição de prioridades, então, cai um avião, ou tem um grande engarrafamento, ou tem um show, um jogo de futebol, uma final, sempre há necessidade de colaboração entre as agências, e esse é um local para suporte a essas operações. Então, direcionamento estratégico, levantamento e avaliação, gerenciamento de informações, isso é um dos pontos mais importantes. E as interfaces com os diversos níveis. Então, muitas vezes, eventos específicos envolvem vários níveis governamentais e também envolvem a iniciativa privada, por exemplo, operadoras, operadora de gás, operadora de água e tudo mais. E para a gestão eficiente dos recursos. Então, a ideia é dar gestão urbana integrada para permitir um serviço melhor à população e o transporte, a mobilidade, é um dos principais fatores. Vamos ver se eu consigo... Aqui. Bom, aqui é só um gráfico, mas o modelo a ser implementado, acho que o próximo é mais fácil de entender. A ideia desse centro é de ter... O inicial, o que a gente planejou, são 31 agências, então, vem desde a... do SAMU, tem o CGE, que opera dentro da CET hoje, a CET, a SP Trans, Metrô, CPTM, todas essas agências já estão participando desse projeto conosco, e, principalmente, com a integração dos sistemas de vidro e monitoramento, o que a gente chama de CAD, que é gerenciamento de eventos e despacho, sistemas de... Bom, até as bases de dados, sistemas de rádio e comunicação, integrar a operação, sistemas de rádio. Tenho certeza que todo mundo aqui lembra do acidente do avião da TAM, que fez 10 anos agora. Naquela ocasião, a CET estava operando com o telefone celular, e, obviamente, naquela região toda, o trânsito colapsou, e aí, obviamente, o sistema celular da região entrou em colapso. Então, não era a ferramenta mais adequada para a comunicação. Então, a gente teve que arrumar vários rádios, ponto a ponto, para as pessoas comunicarem. Então, bombeiros tinham sistema de rádio, polícia militar tinha outro sistema, polícia civil, outro, e assim por diante. Então, um centro desses, a nossa ideia é que ele vai permitir a integração de sistemas de uma forma dinâmica, de forma que as pessoas que estão na situação de atendimento na rua possam ter o suporte e a coordenação integrada de um ponto central. Então, a ideia de coleta, análise e compartilhamento de informações, e aí começam a entrar um pouco mais nessa área mais tecnológica. Com as tecnologias de hoje, tem muitos sensores, eu vou mostrar um pouco para frente o que a gente está fazendo no Lab Prodan, mas tem muitos dispositivos aí que a gente vai conseguir ter acesso através da internet das coisas e fazer atuação também na ponta, de forma a melhorar a operação no município. Então, a ideia é utilizar a big data, como o Fábio mencionou, inteligência artificial, usar todos os meios de comunicação, então, 4G, 5G, Wi-Fi, Mesh, a gente está testando uma tecnologia nova que chama Rede Lora, que é long range, é uma rede específica para IoT, e utilizar todos esses recursos para ter um centro de inteligência e de processamento dessas informações que possa distribuir para todas essas agências. Então, o tema de mobilidade é central aqui para esse centro, é central para o centro, é engraçado, mas é central nesses centros de operações, porque é um dos temas que mais afetam o município. Então, o pessoal da CET tem sido muito parceiro, o pessoal da SP Trans também, no desenho aqui desse centro, e as agências do Estado também estão colaborando bastante. Inclusive, a gente tem o envolvimento até do próprio Exército, Polícia Federal, Polícia Autobiária Federal, que tem o gerenciamento das estradas e tudo mais. Tem o transporte de substâncias perigosas para o município e tudo mais. Então, a ideia desse centro, que eu acho que casa muito com esse tema aqui, é justamente isso, é integrar essas operações, para quê? Para o planejamento coordenado, para a gestão eficiente dos recursos, ação rápida e eficaz, comunicação instantânea, que é importantíssima para o atendimento de situações de emergência, para ter um acompanhamento dinâmico, ter controle de indicadores, e também, uma coisa extremamente importante, que é a comunicação com a população, comunicação com as autoridades, para que as pessoas saibam o que está acontecendo, e também até para auxiliar em alguns tipos de situação. eu lembro de alguns casos do problema da comunicação não ser tão bem coordenada, quando teve aquele evento do PCC, que, durante um dia específico, a cidade entrou em pânico, e, no final da tarde, o comandante-geral da Polícia Militar acabou dando uma entrevista lá para tentar acalmar a população, porque ficou uma coisa quase fora de controle. Então, a parte de comunicação e ter as informações no local certo é extremamente crítico para a operação tranquila do município. Então, acho que, só para complementar aqui, para terminar, e casando com o que o Fábio estava falando, no laboratório da Prodan, que a gente reestruturou, quando entrou, quando houve a eleição e a gente estava pensando em como montar a secretaria, a gente conheceu diversas iniciativas do município. Uma delas é o MobLab, que é fantástico, realmente. Outra era o ProdanLab, que era uma estrutura que não estava sendo usada tão bem quanto poderia. A gente remodelou isso e está usando dentro da Prodan de uma forma diferente do MobLab. O MobLab tem um foco, que é em apoio a startups, desenvolver, tem uma linha de ação, e o Lab da Prodan é focado em integração e produtização de algumas soluções. Então, muitas vezes, a gente trabalha em parceria com o MobLab, como esse primeiro exemplo, que está fazendo um projeto para a CET, de produtização, vamos colocar na rua, um produto que foi criado no MobLab, que é o sistema para controle de semáforos de tempo fixo. Então, foi feito o software, lá dentro do MobLab, e a gente está fazendo, está integrando esse software para a CET e fazendo a parte de comunicação, o protótipo da plaquinha que vai lá no controlador do semáforo, para que isso realmente vá para o campo. Outra coisa que também está ligada nesse mesmo projeto é a rede Lora, que é um protocolo novo, que está sendo implementado agora no mundo inteiro, então, está começando mais forte na Europa. e é uma tecnologia focada em internet das coisas, então, é uma Lora de long range, então, é longo alcance, é uma frequência mais baixa, 900 MHz, então, com poucos sites, com os 200, 300 sites, você cobre o município inteiro e dá vazão a dados de baixa velocidade e baixa latência para aplicações específicas específicas de internet das coisas. Então, pode ser utilizado, a gente está pensando primeiramente nessa questão dos semáforos, mas depois pode ser utilizado para controlar a vaga de zona azul, pode ser utilizado para controlar nível de bueiro, controlar nível de rio, essas coisas, então, dá para colocar, a gente imagina, um milhão de sensores no município. E é uma tecnologia, é uma alternativa à rede celular tradicional. Existe uma outra empresa com a qual a gente está homologando também, que é parecida com a Cipópolis, que eu também conhecia a Cipópolis durante o final do plano de governo, que eles têm uma ferramenta de big data que é muito interessante, que pega os dados dos celulares das pessoas. Então, a Cipópolis, hoje, eles usam os dados do celular do GPS do ônibus. Essa outra empresa que a gente está validando e está começando o projeto com a SP Trans, eu imagino, eu tenho brincado com o Martinelli, que vai ser, talvez, o fim da origem de destino, ou a origem de destino em tempo real, porque a gente consegue ter dados de mais ou menos 30% da população em tempo real. É um aplicativo, são aqueles aplicativos, eu fui uma startup que saiu lá do César, no Nordeste, e hoje é uma empresa que se associou a umas outras empresas de pesquisa de mercado e tem dados de mais ou menos 4 mil bases de dados. Então, eles conseguem levantar em tempo real, assim, pode saber quantas pessoas aqui dentro dessa sala estão em determinada faixa de idade, sexo, faixa de renda e tudo mais. Então, a gente está começando um projeto de utilizar essas informações para validar os deslocamentos das pessoas. Então, estamos começando a fazer isso com a SP Trans, no Lab Prodan, e achamos que isso vai ser bastante interessante para a área de planejamento. E também, uma outra coisa que a gente está vendo aí, no caso do DTP, é uma aplicação de visão computacional para validar, por exemplo, alunos em vans, no transporte escolar gratuito. Então, você tem uma câmera com analítico que conta alunos, talvez você consiga validar quantas crianças estão realmente dentro da van, que vão ser transportadas, e controlar até os contratos das empresas de vans e tudo mais. Então, são só alguns exemplos. Obviamente, a gente está fazendo outros projetos, mas é como a gente vê essa evolução toda e como a gente está tentando implementar isso que a gente pensou lá atrás no plano de governo. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.